E olha só, vamos começar mais uma despigmentação de sobrancelha. Essa daqui é simples, hein? E vamos lá resolver essa sobrancelha aqui agora. Bora lá, amiga? Bora. Vamos lá então, hein? Pegou. Nossa, tá apanhando, né? Tomando umas curras de coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri